Considere um tanque contendo 100 kg de uma solução de ácido clorídrico com 28% em massa. Se essa solução for diluída com 50 kg de água, quais serão as frações molares de ácido clorídrico e de água na solução final? São dadas as massas molares do ácido clorídrico e da água. Aqui temos os dados do problema. São 100 kg de uma solução de ácido clorídrico, que chamaremos de M1, com 28% em massa. Essa solução, inicialmente, é constituída por ácido clorídrico e água, estando o ácido clorídrico na concentração de 28% em massa. Por praticidade, chamaremos o ácido clorídrico de componente A e a água de componente B. A essa solução inicial serão adicionados 60 kg de água. Está entrando uma corrente, que chamaremos de corrente M2, constituída por água pura. Essa massa de água provoca uma diluição da solução inicial, de modo que, ao final, teremos 160 kg de solução. Então, essa corrente produto aqui, chamaremos de M3. Seria os 100 kg iniciais, mais 60 kg adicionado. Não sabemos ainda qual é a fração mássica final, WA3. O problema fornece ainda as massas molares de ácido clorídrico e de água, e pede que sejam determinadas as frações molares dos componentes na solução final. Ou seja, temos uma análise inicial em termos de fração mássica, W, e iremos obter a resposta em termos de fração molar, X. Bom, para determinar as frações molares, precisaremos primeiro determinar a fração mássica dos componentes na solução final. E podemos fazer isso através de um balanço de massa, já que se trata de uma diluição. Aplicando um balanço de ácido clorídrico no volume de controle, considerando que não há acúmulo, geração ou reação, a massa de ácido clorídrico presente na solução final será igual à massa de ácido clorídrico presente na solução inicial, mais a massa de ácido clorídrico presente na corrente de água. Seria na corrente M2. A água adicionada não possui ácido clorídrico, portanto, WA2 será zero. Substituindo os valores, encontramos a fração mássica da solução resultante, 12,5%, ou seja, a fração mássica da solução produto, a solução diluída, será WA3 igual a 0,125. Como temos 12% em massa de ácido clorídrico, por diferença, determinamos que 87,5% é água. Então, agora já temos os valores de WA3 e WB3. O conceito de fração mássica é a proporção entre a massa de um componente e a massa total da mistura. Conhecemos as frações mássicas e conhecemos a massa total da solução final M3. Portanto, podemos determinar as massas de cada componente na solução, 20 kg de ácido clorídrico e 140 kg de água. Como temos apenas dois componentes, ácido clorídrico e água, poderíamos ter determinado a massa de água por diferença. Mas por que determinamos as massas dos componentes? Fizemos isso porque precisamos dessas massas para determinar o número de mols de cada componente na solução final. O que o problema pede são as frações molares. Pela definição, a fração molar de um componente é a relação entre o número de mols de um componente e o número de mols total, que seria o número de mols de A mais o número de mols de B. Por sua vez, o número de mols de um componente pode ser determinado pela relação entre a massa do componente e a massa molar do componente. A unidade de massa é quilograma, a unidade de massa molar que estamos usando é quilograma por quilomol, portanto, a unidade do número de mols será obtida em quilomol. Substituindo os valores conhecidos, encontramos aproximadamente 0,548 quilomol de ácido clorídrico e aproximadamente 7,778 quilomols de água. Aplicando a definição de fração molar, ou seja, relacionando o número de mols de cada componente com o número de mols total, encontramos a fração de ácido clorídrico, x₃ igual a 0,066, e a fração molar de água, que será de aproximadamente 0,934. Como temos apenas ácido clorídrico e água, a fração molar poderia ser obtida por diferença, 1 menos a fração molar de um componente será igual à fração molar do outro componente. Por praticidade, as frações molares também poderiam ter sido determinadas aplicando diretamente as equações de conversão de fração máscica para a fração molar, equações essas originadas a partir dos conceitos de fração máscica e de fração molar. Já conhecíamos as frações máscicas WI e WB da solução final, as massas molares dos dois componentes foram fornecidas no problema. Então, substituindo os valores conhecidos, encontraremos as mesmas respostas para xA₃ e xB₃.